Fala aí gente boa, vamos fazer mais um bloco de exercícios agora sobre regência. O Felipe de Recife me pediu aí um bloco de exercícios, que parece que ele vai fazer um concurso. Então eu resolvi misturar aqui uma porrada de exercícios. Na realidade eu achei aqui na internet um bloco com 100 exercícios, cara. Achei muito bacana isso aqui, depois eu deixo a fonte aqui embaixo. São 100 exercícios sobre regência. Eu vou pegar aqui o que eu consegui resolver para o vídeo não ficar muito gigante. Eu vou resolvendo e a gente vai discutindo. Eu já vou resolver, já vou direto a resposta, explico como que eu achei a resposta, tá? Para ficar assim bem mais rápido, porque senão o vídeo fica gigante e fica até desagradável para você assistir. Então no blog eu vou disponibilizar as 100 questões com as respostas. Por aqui eu vou escolher algumas para resolvê-las e quem sabe te ajudar em alguma coisa, tá bom? Então esse vídeo aqui foi encomendado pelo meu amigo Felipe de Recife, que está lá no canal dando aquela força. Então vamos embora. Número 1, assinale a opção que apresenta a regência verbal incorreta. Então a primeira coisa que eu faço é chegar aqui e ficar de olho nesse negócio. Então tem uma coisa incorreta, de acordo com a norma culta da língua. Se eu for ficar pensando em qual verbo puxa isso, qual verbo exige aquilo, eu estou encrencado. Porque tem verbo para fuder na língua portuguesa. Então eu vou pegar, vou fazer uma leitura legal disso aqui, olha. Os sertanejos aspiram. Vou parar aqui nesse verbo aqui, o verbo aspirar. Vou sublinhá-lo. Eles aspiram. Qual que é a regência do verbo aspirar? Eu tenho duas. Quem aspira, aspira a algum lugar, ou a algum cargo, ou a alguma coisa. E tem outra regência do verbo aspirar, que é a regência do aspirador de pó. Então tem uma regência que é transitiva direta e uma transitiva indireta. Se ele é verbo transitivo direto e indireto, ele é o verbo bitransitivo. Essa matéria está em uma videoaula aí para trás, se você não sabe. Busque a matéria, estude para chegar até o exercício. Não vai ficar bem pesado para você. Então os sertanejos aspiram. Aspiram a uma vida mais confortável. Então eles querem chegar a uma vida mais confortável. Querem chegar a uma vida. Então esse aspirar aqui com a preposição a está correto. Obedeceu rigorosamente ao horário de trabalho do corte de cana. Então o verbo obedecer, eu vou sublinhar. E vou analisar da seguinte maneira. Quem obedece, obedece a alguma coisa. Então rigorosamente ele obedeceu a quê? Ao horário. Então eu tenho o O do horário, mas o A exigido pelo verbo obedecer. Então ao horário também está certo. Verbo transitivo indireto nesse caso aqui. Letra C. O rapaz presenciou o trabalho dos canavieiros. O rapaz presenciou. O verbo presenciar aqui, ele exige o quê? Quem presencia, presencia alguma coisa. Presenciou o quê? O trabalho dos canavieiros. Nesse aqui não tem preposição. Aí você fala assim, pô Carlão, aí cara, você está andando rápido demais e não está explicando nenhuma teoria. Poxa, eu preciso aqui nesses exercícios ser prático. Entendeu? A coisa tem que ser prática. Eu tenho que olhar para o verbo e ver o que ele está exigindo. Eu não tenho que me preocupar como eu fiz na letra A aqui, olha, tudo muito explicado. Eu não tenho que fazer isso para todas. Eu tenho que entender que eu vou olhar para o verbo e nessa situação aqui eu vou ver o que ele está exigindo. Exige ou não preposição. Então letra C. O rapaz presenciou, vou sublinhar, quem presencia, presencia alguma coisa. Presenciou o quê? O trabalho dos canavieiros. Você fala assim, ah, mas dos canavieiros é verbo transitivo indireto. Não. Dos canavieiros completa o trabalho. Então não tem nada a ver com o verbo. Então esse aqui é transitivo direto. Está correto também. Letra D. O fazendeiro agrediu-lhe sem necessidade. Vamos ao verbo. O verbo é agredir. Quem agride, agride alguém. Então agrediu quem? A resposta é sem preposição. Então eu não vou colocar lhe, porque lhe é para objeto indireto. Eu vou usar o o que é para objeto direto. Então essa letra D está errada. Então o fazendeiro agrediu sem necessidade. Por que vai ser essa errada? Porque o verbo agredir, ele é usado como transitivo direto. E no caso aqui, ele foi passado para transitivo indireto com o li. Então a letra D está errada. Letra E. Ao assinar o contrato, o usineiro visou apenas ao lucro pretendido. Outro verbinho chato. Então vamos colocar aqui o verbo assinar. Assinou o quê? O contrato. Está certo. Visou. Epa! Então o verbo visou vai dar aquele problema. Olhamos o assinar, deu certo. Agora vamos passar para o visou. O usineiro visou. Quem visa, visa alguma coisa. Eu visei o alvo. Então eu fiz mira no alvo. Eu vou acertar ou não. Então eu fiz mira visar. Nesse caso, transitivo direto. Você visou o quê? O alvo. Nesse caso aqui, visou a quê? Ou seja, ele quis chegar aonde? Ao lucro pretendido. Então esse visar aqui é preposicionado. Então essa questão está também correta. Então o número 1, a letra D está a letra incorreta que foi exigida pela questão. Número 2. Assinar a opção em que as duas frases se completam corretamente com o pronome LHE. Lembrando que LHE, ele refere-se a um verbo transitivo indireto. Então tem que colocar isso aqui agora para não esquecer. É um verbo transitivo indireto. Você não pode esquecer disso. Enquanto o O, ele se refere a um verbo transitivo direto. Então está tudo escrito aqui o que eu preciso. Agora eu tenho que saber quais são essas transitividades aqui. Primeiro verbo. Verbo amar. Eu não amo. Não amo quem? Não amo você. A pergunta que eu fiz. Não amo. Amo quem? Você. A resposta foi transitiva direta. Então não o amo mais. Eu estou querendo procurar a opção em que as duas frases se completam corretamente com o pronome LHE. Então tem que caber LHE aqui e tem que caber LHE aqui. Então essa aqui já foi para o saco, né? Mas eu vou resolver a segunda. O filho não lhe obedecia. O verbo obedecer, você deve saber que é um desses verbos chatinhos que exigem a preposição. Portanto, verbo transitivo indireto. Deu LHE do lado de cá, mas do lado de cá deu um verbo transitivo direto que é o O do amo. Letra B. Espero. Quem espera, espera alguém ou alguma coisa. Você espera o quê? Espero. Você espera quem? Você. Segundo. Eu já conheço. Você conhece quem? Você. Então vou também. Observe que essas duas perguntas que eu fiz, esperar quem e conhecer quem, são duas perguntas voltadas para o objeto direto. Letra C. Nós queremos muito bem. Nós queremos muito bem a quem? Aquele negócio, né? Eu te desejo muito bem. Eu te desejo. Desejo a quem? Então eu não te desejo muito bem. Eu lhe desejo muito bem. Porque eu vou mandar isso a alguém. Essa intenção minha de querer bem vai a alguém. Então, queremos muito bem a quem? Lhe. A você. A ele. Então aqui tem um verbo transitivo indireto. Eu lhe aqui, ó. E do lado de cá, nunca perdoarei. No caso, perdoar, obedecer, são verbos chatinhos, né? Que exigem a preposição. Nunca lhe perdoarei, João. Então, essa opção é correta. Eu consegui usar o lhe de um lado e o lhe do outro. Viu como é que eu resolvi essa questão 2? Mas, quando eu falo de regência, eu estou falando necessariamente de transitividade. Se você vai mal em transitividade e quer chutar na regência, meu amigo, pode voltar a sua videoaula, procurar minha videoaula sobre regência, sobre transitividade, estudar sobre transitividade para voltar para cá. Porque as duas são ligadas. Número 3. Vou resolver essa 3 aqui contigo de uma maneira bem simples. Ele está te pedindo aqui, assinale a opção em que todos os adjetivos devem ser seguidos pela mesma preposição. Pela lógica, existe regência verbal quando é exigido por um verbo. E existe a regência nominal quando é exigido por um nome. No caso aqui, tem um adjetivo. Como é que você sai fora dessa daqui? Eu vou te falar qual que é a certa e como eu descobri. A pessoa está ávida, a pessoa está boa, a pessoa está inconsequente. O que ela exige? A pessoa é indigna, a pessoa é odiosa, a pessoa é perita. O que ela exige? A pessoa é leal, a pessoa é limpa, a pessoa é onerosa. O que ela exige? A pessoa é orgulhosa, a pessoa é rica, a pessoa é sedenta. Está vendo como eu estou sendo bem lento contigo? Eu estou perguntando o que essas palavras exigem para ser completadas. Então, eu cheguei na letra D aqui e descobri que ele é orgulhoso de seu filho, ok? De. Ele é rico de saúde e ele está sedento de fome. Então, os três são completados pela mesma preposição de. Por isso que é a letra D. Agora eu quero que você volte aí e tente fazer a letra A, B, C e E. Vou te dar só uma dica. Quando você fala que a pessoa é boa, você não fala boa de. Você fala que ela é boa em alguma coisa. Então, essa letra A já dançaria no bom. O cara é perito? Ele é perito em alguma coisa. Está certo? Ele é leal em alguma coisa. Ele é oposto a alguma coisa. Então, essa letra D procurava qual tinha o complemento que seria a preposição de. Então, número três, letra D. Número quatro. Assinale a frase em que está usado indevidamente um dos pronomes seguintes. O O ou o LI. Então, vamos procurar aqui onde o LI e o O foram utilizados incorretamente. Letra A. Não lhe agrada semelhante providência? Está certo ou errado esse LHE? Agrada. Agrada a quem? A você? Não agrada a você semelhante providência? Então, esse LHE tem significado de a você, preposicionado. Se fosse a ele, também poderia ser, né? Porque o LHE serve a um objeto indireto. Portanto, é um verbo transitivo indireto. Letra B. A resposta do professor não o satisfez. Satisfez quem? A pergunta foi quem? Então, é um verbo transitivo direto. Então, esse O aqui está correto. Letra C. Ajudá-lo-ei a preparar as aulas. Eu ajudarei quem? Então, a pergunta também. Quem se refere a um verbo transitivo direto. No caso aqui, rolou uma mesóclise. O O está aqui dentro do L. Ajudá-lo-ei. Letra D. O poeta assistiu-a nas horas amargas com a extrema dedicação. Esse verbo assistir aqui tem várias regências. No caso aqui, ele assistiu-a. Assistiu-a nas horas amargas. Quer dizer que ele cuidou dela. Ele ficou ao lado dela. Tratou dela. Sacou? Se eu fosse assistir filme, assistir ao filme. Como eu vou assistir e cuidar dela? Assistir ela. Então, esse aqui é verbo transitivo direto. Também está correto. Letra E. Vou visitar-lhe. Quem visita, visita alguém. Visitou quem? Ela. Então, não é lhe. Porque esse lhe está funcionando como a ele. O certo seria, vou visitá-la na próxima semana. Deveria funcionar como um verbo transitivo direto. Coisa que aqui não está funcionando como um verbo transitivo direto. Do jeito que ele foi colocado aqui, está funcionando como um verbo transitivo indireto. Então, é essa que está incorreta. Então, assinale a frase em que está usada indevidamente um dos pronomes. O O ou o Lhe. Então, ficou a letra E. Número 5. Regência imprópria. Então, agora aqui a gente vai descobrir qual é o número 5 que está errada. Letra A. Não via desde o ano passado. Você não via quem? Vou fazer a mesma pergunta para tentar achar o objeto direto. Mesma coisa lá de cima. Quem ou a quem? Procurando objeto direto ou indireto. Quando eu perguntei quem? Objeto direto. Então, um verbo transitivo direto. Fomos à cidade pela manhã. Isso aqui foi falado em uma aula minha sobre crase, cara. O acento grave da crase. Quando eu voltei da cidade, da cidade, eu uso o sinal indicativo de crase. Então, isso aqui está certo. Porque é um verbo dinâmico ou estático? Dinâmico. O que é dinâmico? Indica movimento. E na volta rolou o da. Eu faço a volta. Fomos à cidade, voltamos da cidade. Então, está correto. Letra C. Informou ao cliente que eu aviso chegar. Informou o quê? Que eu aviso chegar. A quem? Ao cliente. Então, é um verbo transitivo direto e indireto. Eu estou ligando esse verbo aqui ao objeto indireto. Portanto, ele deve ser preposicionado. Então, é um verbo bitransitivo. Como é um verbo bitransitivo, eu vou achar o objeto indireto aqui. E o objeto direto aqui. Então, essa letra C também está correta. Respondeu a carta no mesmo dia. Você respondeu a quem? Te chamaram lá fora. Beleza. Você respondeu a quem? No caso aqui, você respondeu a carta. Você poderia responder a alguém. No caso aqui, foi um objeto. Respondeu a quê? Então, a pergunta foi a quê? Procurando um objeto indireto. Se é um objeto indireto, eu vou procurar um verbo transitivo indireto. Está correto também? Letra E. É até difícil até de ler, né, cara? Avisamos-lhe de que o cheque foi pago. Isso aqui tem duas maneiras de explicar essa aberração aqui, essa loucura. Avisamos-lhe de que o cheque foi pago. Esse lhe só serve para o objeto indireto. Mesmo que você não sacasse nada da matéria, como é que você vai me falar, cara? Uma oração que tem dois objetos indiretos e o verbo bitransitivo tendo dois indiretos. Impossível. O verbo, que é bitransitivo, ele tem que ter o objeto direto e o indireto. Então, você avisa alguém. Então, avisamos o. Então, não é lhe. Avisamos o. Eu perguntei quem. Avisamos quem? O. Avisamos ele de que o cheque foi pago. Então, está errado. Quem avisa, avisa alguém. A pergunta avisou quem? Quando eu faço essa pergunta sem preposição, a resposta também deve ser preposição. Então, esse lhe não cabe aqui. Caberia o O. Então, a resposta errada que eu estou procurando é essa daqui. Confirmando com o que foi pedido o número 5. Regência imprópria. Então, ficou a letra E. Número 6. Eu andei cortando alguns exercícios aqui para poder mesclar mais as possibilidades. Então, esse número 6 está escrito assim. Os encargos nos obrigaram são aqueles o diretor se referia. Como é que eu vou trabalhar essa questão? Vou pegar esse verbo aqui, obrigar. Vou marcar. Vou pegar esse verbo aqui, referia. E vou marcar. Vou fazer o seguinte raciocínio. Quem obriga, obriga alguém a alguma coisa. Você foi obrigado a quê? Eu fui obrigado a fazer alguma coisa. O verbo referia, ele também tem uma transitividade parecida. Ele se referia a quê? Ou até mesmo a quem? Os encargos, de que nos obrigaram? Não, não cabe no de que, porque a gente já combinou aqui. Olha, quem obriga, obriga alguém a alguma coisa. Então, esse aqui está errado. Os encargos a cujos. Essa concordância no cujos, principalmente preposicionado, não concordando com cujos, também está totalmente errado. Letra C. Os encargos por quê? Também não funciona. Os encargos cujos não tem preposição. Não pode. Letra E. Os encargos a quê? Opa, esse aqui bateu. Vamos ver se no final vai bater. Os encargos a quê nos obrigaram são aqueles a que o diretor não se referia. Então, também bateu aqui esse pedaço. Então, vai ficar a letra E. É bem simples esse número 6. Número 7. As mulheres da noite, o poeta faz alusão, ajuda a colorir. Aracaju, coração bate de noite no silêncio. Alusão, caramba, quem faz alusão, faz alusão a alguém ou a alguma coisa. E o outro? Aracaju, esse coração bate forte. Então, não tem preposição aqui não, meu amigo. Aqui vai ficar um conectivo sem preposição. Então, eu vou ter que procurar alguma coisa sem preposição no segundo e com preposição no primeiro. A alternativa que completa corretamente as colunas da frase acima é As mulheres da noite, as quais. Ele faz alusão a quem? A elas. Então, eu pego esse, muita atenção aqui, esse A do alguém ou esse A do alguma coisa E somo com esse A as mulheres, necessariamente, da junção de uma preposição com a junção de um artigo Eu vou descobrir quem? A crase. Então, eu preciso ter crase aqui. Não pode ser esse A as quais. As mulheres da noite, a que? Não, não posso. Não posso porque está pluralizado em cima. Letra C. As mulheres de que? Totalmente fora da nossa regência. Letra D. Olha ela aí. As mulheres da noite, as quais. Então, bateu com essa crase aqui. Vamos ver se vai bater o outro. Ajuda uma colorida da caju. Que coração bate de noite. Que o coração bate de noite. Esse coração bate de noite. Não tem preposição. Esse cujo aqui tem preposição? Também não. Então, vai ser a letra D. Como é que eu descobri essa? Mais uma vez. Eu peguei a alusão e vi qual que é a regência exigida pela alusão. A alusão é feita a alguém ou a alguma coisa. E a segunda opção, eu observei que aqui é uma simples questão de pronome relativo. Não existe uma preposição nesse pronome relativo. Então, ficou a letra D. Número 8. Alguns demonstram verdadeira aversão, tchananã exames, porque nunca se empenharam o suficiente, tchananã utilização do tempo, tchananã dispunham para o estudo. Vamos ver quais as palavras que estão exigindo, ou até mesmo completando essas lacunas aqui. Alguns demonstram a verdadeira aversão. Então, a palavra-chave aqui é aversão. Quem tem aversão, tem aversão a alguma coisa ou a alguém. Embaixo, nunca se empenharam o suficiente, quando você se empenha, você se empenha em que? Eu tenho essa preposição aqui, do em. Na aversão ficou o a. Entendeu como é que eu estou fazendo? Estou consultando gramado, estou consultando nada. Utilização do tempo dispunham para o estudo. De que você dispõe? Então, você dispõe de alguma coisa. Então, eu tenho esse de. Então, agora ficou fácil achar. Nesse trecho aqui, alguns podem ter dúvida quanto ao acento indicativo de crase, que é o acento grave. Eu não vou ter crase aqui, por quê? Exames é uma palavra masculina, são os exames. Então, tem que ter apenas o a, sem o acento indicativo de crase. O acento grave não pode existir. Então, a resposta vai ficar na letra E. Lendo, então. Alguns demonstram verdadeira aversão a exames, porque nunca se empenharam o suficiente na utilização do tempo, de que dispunham para o estudo. Esse aqui ficou muito fácil, depois que a gente raciocinou, especialmente nessa verdadeira aversão a exames, quando a gente classifica exames como palavra masculina. Então, o número oito ficou a letra E. Número nove. Ele não, tchananá, viu. Não cabe na frase. Então, está te pedindo para achar qual opção não cabe. Você vai chegar aqui, pegar esse verbo, que é o verbo que está mandando essa oração, e vai analisá-lo. Viu. Eu vou fazer o seguinte raciocínio. Quem vê, vírgula, vê alguma coisa, ou vê alguém. A resposta é, viu quem, ou viu o quê. Você vai observar que ambas as respostas não possuem preposição. Quando eu falo preposição, imediatamente já me vem a ideia de objeto indireto. Então, se eu não tenho o objeto indireto, eu não posso usar a ele, a ela, e por aí vai. Quando eu falo desse a ele, a ela, eu tenho que associar o a ele e o a ela ao lhe, que é o perigoso da situação. Então, vamos analisar. Letra A. Ele não nos viu. Letra B. Ele não lhe viu. Não. Matou. Letra B. Letra C. Ele não me viu. Letra D. Ele não te viu. Letra E. Ele não o viu. Todos cabem, menos esse da letra B, porque esse da letra B remete a um verbo transitivo indireto, a um objeto indireto. E nós analisamos o verbo ver, é um verbo transitivo direto. Então, o número 9 ficou a letra B, porque é uma simples questão de transitividade verbal. Número 10. Emprego indevido de O. Quando eu falo O, eu vou fazer o contrário da questão 9. O O refere-se a um objeto direto. Se fosse Lhe, referia-se a um objeto indireto. Como eu descubro isso? Transitividade verbal. Então, repetindo, acho que eu falei isso lá para a questão 3 ou 4. Não adianta você peitar essas questões sem ter noção de transitividade verbal. Você precisa ter esse raciocínio da transitividade verbal. Portanto, se houver alguma dúvida, volte na minha playlist, procure transitividade, estude transitividade para depois chegar aqui. O irmão o abraçou. Então, eu vou procurar a transitividade do verbo abraçar. Abraçou quem? A pergunta não possui preposição e a resposta também não possui preposição. Então, essa aqui está certa. Letra B. O irmão o encontrou. Pergunta. Encontrou quem? Pergunta sem preposição. Na oração também está sem preposição. O. Então, essa aqui também está certa. Letra C. O irmão o atendeu. Essa é a mesma pergunta para o verbo. Atendeu quem? Pergunta sem preposição. Resposta sem preposição. Essa aqui também está certa. Letra D. O irmão o obedeceu. O verbo obedecer. Cuidado, amiguinho. O verbo obedecer, ele é transitivo indireto. Então, obedeceu a quem? A resposta deve ser preposicionada. E aqui, ela não está preposicionada. Ela está na forma do O, que é de objeto direto. Essa é a resposta errada. Letra E. O irmão o ouviu. Ouviu quem? Essa também está certa, porque a pergunta não possui preposição. E na questão também não possui preposição. Então, a resposta do número 10, que é o uso indevido do O, é a letra D. Número 11, também é uma questão de regência verbal. O verbo aqui é autorizar e tomar. Então, eu tenho esses dois verbos que vão falar o que você deve fazer. Eu vou pegar o primeiro verbo, que é autorizar. E vou fazer o seguinte. Quem autoriza, autoriza alguém. A pergunta é, autorizou quem? Quando eu faço pergunta de quem, não tem preposição aqui. E a resposta não pode ser preposicionada. Então, eu não posso já, de cara, colocar o Lê. Porque o Lê é objeto indireto. Lembra das questões anteriores? Então, aqui esse aqui não pode. E esse daqui também não pode. Então, me restou. Isso O autorizava. Autorizava quem? Ele. O, representando o pronome pessoal do caso. Reto, ele. Então, autorizava. Quem autoriza, autoriza alguém. Autorizou quem? Ele. E quem autoriza, autoriza alguém a fazer algo. Então, a pergunta é, autorizou a quê? Eu tenho essa pergunta, a quê? Então, a resposta deve ser a. Eu tenho esse, esse e esse. Posso colocar a crase aqui? Um a com acento indicativo de crase? Não posso. Porque não se usa crase diante de verbo, no infinitivo. Olha só. Então, esse aqui está fora também. Então, me sobrou esse daqui, pelo raciocínio que eu fiz anteriormente. O único que poderia dar problema era essa letra A aqui, que seria a crase, mas eu não uso crase diante de verbo no infinitivo. Eu já tenho essa aula no canal aí, se alguém precisar. Então, o número 11 ficou a letra D. Número 12. Assinar a alternativa que é substituir corretamente as palavras sublinhadas. Então, eu tenho esses termos sublinhados aqui. É um pouquinho diferente daquilo que a gente estava trabalhando anteriormente, mas é muito fácil. Por quê? Esse aqui, olha. Número 1. Assistimos a inauguração da piscina. Note que esse A aqui está com acento indicativo de crase, que é o sinal grave. Então, esse daqui, ele precisa ser preposicionado. Número 2. O governo assiste os flagelados. Esse verbo assistir aqui, ele está falando que ele cuida dos flagelados. Ele trata os flagelados. Então, existe preposição aqui? Não. Então, eu vou começar desse 2, que é bem mais fácil. Esse aqui não tem preposição. Se ele não tem preposição, eu vou excluir a letra D. Não pode. E a letra E. Também não pode. Por causa da segunda opção. Número 4. Olha só. Ele aspirava o aroma das flores. Esse aspirar aqui é cheirar o aroma das flores. É preposicionado? Não. Não pode ser preposicionado o 4. Então, eu vou descobrir qual a quarta alternativa aqui, que está preposicionada, e vou excluí-la. Olha só. Aqui eu tenho a preposicionada. Aqui eu tenho a preposicionada. Então, eu já vou excluir a letra A. E vou excluir a letra C. Ficou para mim a letra B. Você notou que eu nem mexi nesse número 3 aqui? Se você pegar essa questão aqui, você vai falar assim, poxa, mas você fez por eliminação? Fiz. Fiz por eliminação. Num concurso, esse lance de eliminação funciona. Mas é interessante você saber como eliminar. Como eu eliminei aqui? Eu utilizei os verbos transitivos diretos. Eu peguei os verbos transitivos diretos, eu corri para o 2 e corri para o 4, e aí ficou bem mais simples, porque número 2 e número 4 são verbos transitivos diretos. Então, com esses dois aqui eu matei a questão. Com certeza é a letra B. Vamos tentar encaixar. Assinale a alternativa que eu substituí corretamente as palavras sublinhadas. Assistimos a inauguração da piscina. Assistimos a ela. O governo assiste os flagelados. O governo os assiste. Ela aspira a uma posição de maior destaque. Ela aspira a ela. A posição. 4. Ela aspirava o aroma das flores. Ela o aspirava. O aluno obedece aos mestres. Obedecer. Preposição aqui. Lê embaixo. Substitui eles. Ok? Então, o número 12 ficou a letra B. Número 13. Assinale a opção que completa corretamente as lacunas da seguinte frase. Eu acho um veneno esse tipo de exercício. Mas eu vou te mostrar como é que eu vou partir essas orações, partir esse raciocínio, para chegar à resposta. Toda comunidade, Tchananã, aspirações e necessidades devem vincular se os temas da pesquisa científica possuem cultura própria. Tchananã precisa ser preservada. Eu tenho aqui, olha, cujas, acujas e cuja no singular. Qual desses eu vou utilizar? Se você quiser colocar algum aqui para experimentar, eu sugiro que comece assim. Toda comunidade cujas aspirações e necessidades devem vincular-se. Ah, então eu vou ter que vincular essas aspirações e necessidades aos temas da pesquisa. Como aqui eu não estou trabalhando com preposição, essa preposição deve vir aqui. Ou seja, vincular os temas às aspirações e necessidades. Então, de cara, eu já descobri que isso aqui é uma preposição no plural. Então, eu vou ficar com a letra B ou com a letra E. Porque as duas têm preposição e as duas estão pluralizadas. Embaixo, deve vincular-se aos temas da pesquisa científica, possui uma cultura própria. E essa cultura própria, essa cultura que eu estou falando aqui, ela deve ser preservada. Então, esse Q que vem aqui é um pronome relativo. Então, a certa é a letra B. Vamos dar uma revisada comigo aqui. Quando eu uso o Q como pronome relativo, o que é o pronome relativo? Como o próprio nome indica, ele é relativo ao termo anteriormente citado. Ainda não entendi. Como é que você descobre que ele é pronome relativo? Você pega a palavra anterior e coloca no lugar do Q. Se funcionar, esse Q é relativo. Ou seja, é relativo ao termo anteriormente citado. Tanto é que você colocando a palavra na lacuna, ela funcionou. Então, eu posto uma cultura própria. Então, eu vou colocar aqui, só para testar. Está vendo onde eu estou aqui? Vou colocar aqui. Vou apagar essa lacuna e vou colocar assim. Uma cultura própria precisa ser preservada. Olha só que bacana. Funcionou. Então, ao invés de repetir uma cultura própria, eu coloco o Q. Por isso que esse é chamado de pronome relativo. Resposta letra B. Número 14. Assinale a alternativa gramaticalmente correta. Então, eu vou ter que descobrir qual dessas alternativas aqui apresenta um problema na regência verbal ou regência nominal. Lendo, não tenho dúvidas que ele vencerá. Quem tem dúvida, tem dúvida de quê? Então, aqui eu preciso da preposição de, que não foi citada. Entre dúvidas e o quê? Não tenha dúvida de que ele vencerá. Então, essa aqui está errada. Letra B. O escravo ama e obedece. Olha o verbo obedecer. Ele pode ficar assim? Ele é direto? Não. Ele é indireto. Então, obedece ao senhor e não o senhor. Então, essa também está errada. Letra C. Prefiro estudar do que trabalhar. A gente nunca usa do que quando eu vou fazer o verbo preferir uma coisa. Eu vou colocar sempre, prefiro estudar a trabalhar. Existe crase aqui? Não. Porque eu estou diante de um verbo no infinitivo. Letra D. O livro que te referes é célebre. Quando você se refere, você se refere a alguma coisa. Então, o livro a que te referes é célebre. Essa aqui também está errada. Letra E. Se lhe disserem que não respeito, enganaram-no. Vamos ter que analisar tudo. Se lhe disserem. Disserem a quem? Opa. O Lhe aqui. Então, está funcionando como se lhe disserem. Se lhe disserem. Se disserem a quem? A você. Esse Lhe está preposicionado. Então, ele serve como para você. Ou para a ele. Ou a ela. Que não respeito. Respeito quem? Você. Transitivo direto. Enganaram-no. Enganaram quem? Você. Então, correta é a letra E. Lembre-se sempre de olhar a oração inteira. Quando você, por exemplo, eu poderia ter parado no Lhe. Eu não parei. Eu fui até o fim para saber se a correção estava realmente batendo com o que foi pedido no número 14. Então, número 14, letra E. Número 15. Assinale o período em que foi empregado o pronome relativo e inadequado. Relativo. Relativo ao termo anterior. Ele pode ser preposicionado ou não. Letra A. O livro a que eu me refiro é tarde na noite. Então, vou montar o esqueminha aqui. Letra A. Quem se refere, se refere a alguma coisa. Pergunta. Referiu-se a quê? Então, você vai observar que eu tenho a preposição aqui. E essa preposição deve ser passada para o pronome relativo. Então, referiu-se a quê? Olha o A aqui. Então, o livro a que eu me refiro é tarde na noite. Essa aqui está certa. Sem problema nenhum. Letra B. Ele é uma pessoa de cuja honestidade ninguém duvida. Fica feio ler isso. De cuja? Mas eu vou fazer aqui embaixo. Quem está mandando esse de é esse duvida. Quem duvida, duvida de alguma coisa. Então, duvidou de quê? Esse de vai ser colado no pronome relativo, que no caso aqui é cuja. Então, eu vou colocar a letra B como certa também. Letra C. O livro em cujos dados nos apoiamos é esse. Vou fazer o mesmo esquema. Quem está mandando ali é apoiar. Quem apoia? Apoia em algum lugar ou em alguma coisa. Apoiou-se em quê? Então, esse em aqui, que é essa preposição, será repassada para o pronome relativo aqui. Então, o livro em cujos dados nos apoiamos é esse. Essa letra está correta. Letra D. A pessoa perante a qual comparecemos foi muito agradável. Esse raciocínio aqui é um pouco diferente. Vou te mostrar. A pessoa perante a qual. Então, eu vou substituir a palavra perante por diante da qual comparecemos foi muito agradável. Quem comparece, comparece diante de alguém. Então, você compareceu diante de quem? Dela. Então, diante dela, esse aqui, o perante vai ficar perante a qual comparecemos. Então, a pessoa perante a qual comparecemos foi muito agradável. Está correto? Certa a resposta. Letra E. O moço de cujo nome lhe falei ontem é este. Está faltando aqui a palavrinha nome, tá? No meu exercício que eu corrigi agora. Então, quem fala, fala alguma coisa a alguém. Eu falei o quê? O nome. Eu falei a quem? A ele ou a você. Então, o moço cujo nome lhe falei. Então, não existe essa preposição de. Por causa do objeto direto que existe nesse verbo transitivo direto e indireto. Então, portanto, a errada é a letra E. No número 16, eu deixei mais ou menos a plataforma pronta para você. Porque está pedindo assim, olha. Assinar a alternativa que preencha corretamente as lacunas abaixo. Eu tenho o primeiro período, que tem a mesma oração. E o segundo período, que vai pedir uma preposição diferente. Ou não vai pedir preposição. Então, eu montei esse esquema assim, olha. Veja bem esses olhos, se tem ouvido falar. Que é o número 1. Então, você pergunta assim, tem-se ouvido falar de quê? Lembrando-se que eu tenho aqui os olhos que estão pluralizados. Número 2. Vejam bem esses olhos, se dedicaram a muitos versos. Quem dedica, dedica alguma coisa a alguém ou a alguma outra coisa. Então, esses versos foram dedicados a quê? No caso, esses olhos. Veja bem esses olhos. Sobre o qual o poeta fala. O poeta fala sobre quem? Ou sobre o quê? Que é o terceiro que eu montei para você aqui, olha. Número 4. Veja bem esses olhos. Olhos, de onde que saem essas confissões e promessas? Então, elas saem de onde? Então, aqui agora, eu vou colocar essas opções nas lacunas. Número 1. Veja bem esses olhos. Os olhos dos quais... Eu estou pegando de quê e estou respeitando o plural dos olhos. Então, veja bem esses olhos. Os olhos dos quais se tem ouvido falar. Número 2. Vejam bem esses olhos. Aos quais, respeitando o plural, se dedicaram muitos versos. Número 3. Veja bem esses olhos. Sobre cujo brilho... Já esse aqui vai ficar no singular. Porque ele vai concordar com o brilho. O poeta fala sobre o quê? Sobre o brilho. Então, sobre cujo brilho. Número 4. Veja bem esses olhos. Dos quais... Esse dos quais está concordando com olhos, que está pluralizado. Então, a correta vai ficar a letra D. Isso aqui é uma questão de raciocínio. O que as palavras exigem? E essa exigência é chamada de regência. Então, o número 16 ficou a letra D. 17. São excelentes técnicos. Tchananã, colaboração, não podemos prescindir. Eu vou pegar esse verbo prescindir aqui e vou te passar um primeiro susto. Você sabe qual a etimologia do verbo prescindir? Você sabe qual é o significado no dicionário do verbo prescindir? Prescindir é você desprezar alguma coisa. Você ignorar alguma coisa. Você abrir mão de alguma coisa. Então, quando você pesquisa sobre o verbo prescindir, você descobre que prescindir é um verbo transitivo indireto. Se ele é um verbo transitivo indireto, ele precisa ser preposicionado. Ele só funciona preposicionado. A gente poderia aqui agora descartar logo a letra C, porque a letra C não é preposicionada. E vamos descobrir também que a letra A não é preposicionada. Então, eu tenho um pronome relativo na letra A que não é preposicionado. Eu tenho na letra C um pronome relativo que não é preposicionado. E os outros são preposicionados. São excelentes técnicos. Colaboração no singular. Se a colaboração está no singular, essa letra E também está fora. Então, eu tenho agora de cuja e de que A. Esse de que A, ele foge da norma gramatical. Porque esse de que A, a fusão de que e do A gera o sentido de cuja. Então, vai ficar a letra B. Vamos ler. São excelentes técnicos. De cuja colaboração não podemos prescindir. Então, lendo de trás para frente agora. Nós não podemos prescindir de que. De cuja colaboração. Então, esse de que exigido pelo verbo prescindir, ele entra aqui no de cuja. Resposta certa da número 17, letra B. Número 18. Indique a alternativa correta. Agora, eu vou trabalhar o verbo preferir. O verbo preferir, ele tem uma regência única. Quem prefere, prefere alguma coisa à outra. Então, eu vou ter sempre de um lado uma proposta. O A, entre eles. E a outra proposta. Então, eu já posso descartar. Preferia brincar do que trabalhar. Isso não existe. Preferia mais brincar a trabalhar. Também está errado. Vou ficar com as duas aqui. São as duas propostas que combinam com a regência do verbo preferir. A letra E ficou, preferia mais brincar que trabalhar. Como eu tenho esse Q aqui no meio, também está estourado. Não pode entrar. Então, serão consideradas as letras C e D. Como eu tenho esse A e esse A aqui, a gente vai ter que analisar. Existe crase? Existe acento indicativo de crase, o acento grave aqui? Pode haver? Não pode haver. Por que trata-se de um verbo no infinitivo? Então, eu vou ficar com a letra C. Por que eu fiquei com a letra C? Porque eu estou usando o verbo preferir com a sua regência correta. E respeitei a omissão do acento grave indicativo de crase. Porque aqui não pode haver crase. Porque trata-se de um verbo no infinitivo. Número 18, letra C. Número 19, sendo o carnaval uma das festas, tchananã, mais gosto. Achei preferível ir ao parque, parará, viajar para a praia. Então, eu tenho essa primeira proposta e essa segunda proposta. Na primeira proposta, eu vou olhar para o verbo gostar. Imediatamente eu vou questionar, sim. Quem gosta, gosta de alguma coisa ou de alguém? Nas duas perguntinhas permitidas pelo verbo gostar, eu noto que existe uma preposição. Então, também deve haver uma preposição na resposta. Na segunda situação da questão, eu vou notar a presença do verbo preferir. E quando eu trabalho com o verbo preferir, eu vou usar, para separar uma opção e outra, eu vou usar o A. Então, eu já tenho mais ou menos a resposta formada aqui. Eu posso utilizar somente a letra A e a letra D. Então, vamos ler. Sendo o carnaval uma das festas, mais gosto, mais gosto de quê? Então, preciso de preposição. Então, a letra D. Sendo o carnaval uma das festas, de quê? Mais gosto. Achei preferível ir ao baile, A. Sem um acento grave, viajar para a praia. Então, a correta ficou a letra D. Número 20. Embora pobre falto recursos, foi fiel Tchananã a ele, que Tchananã queria bem com igual constância. Então, eu vou pegar aqui esse falto e vou fazer uma jogada com ele. Olha só o que eu vou digitar. Aqui há uma grande falta. A pergunta que te pula logo à frente é Falta de quê? Então, já tem uma pergunta com a preposição aqui. Segundo lance que eu vou analisar. Ele foi fiel. Quem é fiel? É fiel a alguém ou a alguma coisa. Portanto, eu faço a pergunta. Fiel a quem? Resposta. Fiel a ele. Essa preposição também me interessa demais. A gente vai descobrir a questão através disso. Agora, eu estou falando que um sujeito queria muito bem, com igual constância. Ele queria muito bem a alguém. Você queria bem a quem? No caso, esse verbo querer. O verbo querer, ele pode ser transitivo direto. Quando eu quero alguma coisa, eu quero você. Você. Você quer quem? Correto? Sempre a posição. E você pode querer alguma coisa a alguém. O bem. A quem? A ele. Quando eu falo a quem, que é preposicionado, a resposta só pode ser ele. O lhe, como a gente vem discutindo aí nos exercícios, ele serve para substituir o a ele ou a ela. Então, vamos completar. Embora pobre e falto de recursos, foi fiel a ele que lhe queria bem, com igual constância. Número 20. Letra D. Portanto, aqui a gente termina mais um bloco de 20 exercícios. Esses exercícios estarão postados no blog. Como é que eu faço para acessar isso aqui? Basta você clicar aqui, que você vai encontrar no meu blog todos os exercícios, todas as aulas disponibilizadas para você poder estudar. Então, você entra aqui e já vai direto para o blog para pegar os exercícios que estão disponibilizados. Além disso, eu lhe peço para inscrever-se no meu canal. Dá uma força aí para a gente e vai acompanhando as nossas videoaulas. Se você quiser me sugerir alguma videoaula, se você precisa de um estudo mais específico, você pode me pedir também. Você pode deixar ou nos comentários ou mandar um e-mail para... Cuidado, aqui tem BR mesmo, tá? Meu Hotmail tem BR mesmo. Então, você pode mandar um e-mail para mim ou você pode deixar aí nos comentários uma videoaula que você queira ou que você esteja precisando do momento. Que eu faço e posto em no máximo três dias. Tá bom? Então, bons estudos para você e a gente se vê na próxima aula.